Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal da Prosa Cubertáglia, onde nós trazemos pessoas do bem para conversar sobre temas e experiências, trocar experiências aqui conosco, usando o conhecimento que eles adquiriram ao longo da vida. E hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade, desperdício na cadeia de alimentos e os impactos logísticos. A sustentabilidade se transformou em assunto prioritário em vários setores industriais e no segmento de alimentos, logicamente, não poderia ser diferente. A busca pela redução de desperdício e diminuição do impacto da produção de alimentos no ambiente natural, à medida que os produtos se movem ao longo da cadeia de abastecimento, começa no campo e termina na mesa do consumidor. A sustentabilidade é vital em toda a cadeia de valor. Os desperdícios que ocorrem em determinadas partes da cadeia impactam todo o ecossistema. A sustentabilidade não beneficia apenas o meio ambiente. Ao reduzir o desperdício de alimentos, o consumo de água e energia e ainda criar modelos de negócios mais sustentáveis, é possível reduzir os custos e, portanto, logicamente, aumentar a lucratividade das empresas. E para refletir sobre esse assunto e prozear comigo, eu vou trazer aqui o amigo Augusto Terra, que mora lá em Vinhedo. Meu caro Augusto Terra, seja bem-vindo aqui à Prosa com o Bertaglia. É uma honra, um orgulho para mim, meu amigo. Obrigado! Nossa, uma honra minha. Eu conheci aí você através de um grande amigo em comum, né? E eu lembro que ele me falou, vou fazer uma prosa com o Bertaglia lá no podcast. Falei, nossa, que legal, que divertido! E aí, passou um tempinho, a gente começou a conversar, você me convidou. Muito obrigado! Prazer! Ah, esse nosso amigo é o Tim Cardoso, né? O grande Tim, né? O Augusto, eu sei que você tem estado aí trabalhando com, principalmente com essa parte de alimentos, né? Pela Food Ventures, junto com o Tim, né? E você está desbravando um pouco isso. Então, você tem tido aí contato e conhecimento relacionado a essa parte da sustentabilidade. E vamos falar um pouquinho sobre as prioridades que as organizações têm dado para esse assunto, Augusto? Vamos! Um assunto super quente, eu acho que super legal e cada vez mais há uma importância gigantesca, né? Porque a gente fala de uma falta de alimento no futuro e a gente desperdiça bastante no presente. Então, a gente precisa corrigir o curso aí, né? Bacana, bacana! Nós enxergamos aí que a necessidade realmente é clara, né? Nós temos hoje uma população que estão oscilando aí, né? Ou aproximando-se dos 7,2, 7,3 bilhões de pessoas e, portanto, olhar com cuidado para o lado da sustentabilidade, principalmente na cadeia alimentícia, né, Augusto? É muito importante. Até para a gente eliminar problemas, porque você mesmo nos bastidores comentou comigo que há um percentual alto, né, o Augusto de perda de alimentos na cadeia, né? Sim, hoje tem estatísticas, estudos, acho que, assim, é uma cadeia muito grande, né? Quando a gente fala, assim, diversas etapas, foi um trabalho até que eu e o Tim a gente começou a fazer muito de uma relação, assim, qual que é o real tamanho dessa cadeia, né? A gente tirar aquela ideia da cabeça das pessoas que têm a fazenda, depois tem a indústria, depois tem o varejo lá, o supermercado e o consumidor. E a gente falou, nossa, que bom seria, né, se tivesse só essas quatro pontas. A gente vai para uma indústria gigantesca, vai falar de embalagem, importância da embalagem, quanto a embalagem mudou aí a cadeia de alimentos, tem a parte logística que está envolvida aí de todos esses elos, mas hoje tem uma estatística e um relatório que diz que um terço de tudo que a gente produz a gente joga fora. Tem aí uma conversa, assim, é como se, para dar um exemplo para quem está ouvindo, né? Você vai no supermercado, junta três sacolas, na hora que você está na porta do supermercado, você joga uma fora e continua o seu caminho para a sua casa. É mais ou menos isso que a gente faz hoje com a nossa produção, né? E existem aí estatísticas, dependendo de onde você estiver, dependendo do perfil da cadeia, esse número chega até mais, né? Isso é uma média do mercado, mas tem estatísticas de mercados que você joga a segunda sacola a hora que você chega em casa, tá? E aí você fica com uma só para comer. Então, assim, são muitos desafios, né? Eu acho que uma cadeia muito fragmentada, né? Esse exemplo dos quatro elos e depois o quanto ele vira, eu acho que está muito relacionado a isso e cada vez mais, eu acho que a gente está evoluindo tecnologicamente, né? E a gente tem alguns caminhos que a gente vê que falta implementação dessa tecnologia. Então, assim, existe esse desafio muito grande da indústria, porque quando a gente fala de alimento, além, claro, dele ser fonte de vida para todo mundo, né? Ela é uma das cadeias que a gente vê no futuro como uma das mais impactantes quando a gente fala em relação à sustentabilidade, né? Então, assim, ela é global, ela tem um aumento dessa população, de partir aí projeções aí de que a gente vai atingir 10 bilhões de pessoas, né? 2040, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito mais gente para a gente alimentar e, assim, não tem mais espaço, né? Então, o que a gente precisa melhorar aí? E aí, quando a gente fala em produção, a gente pensa, pô, mas não é só produzir mais, é parar de desperdiçar, né? Ninguém joga uma sacola na saída do supermercado fora, né? Então, por que a gente faz isso em conjunto, todo mundo junto, né? Então, acho que é um bom papo que a gente vai ter aqui. Não, legal, legal. O ponto, aliás, quando nós falamos de sustentabilidade, ela oscila ao redor do meio ambiente, da sociedade e da economia, né? São basicamente esse tripé que nós temos aí. E quando nós olhamos a perspectiva, e você tem trabalhado principalmente com startups, né, Augusto? E quando nós olhamos pela perspectiva empresarial, né? O que você tem percebido nesse mundo da sustentabilidade? Nós vamos falar um pouquinho em tecnologia, mas eu acho que se encaixa muito mais nesse momento aqui, olhar para o produto, né? Qual é o tipo de produto que o pessoal está gerando, qual é a preocupação que eles estão tendo, qual o tipo de inovação que eles estão colocando. Você acabou de falar aí sobre a embalagem, né? A embalagem no mundo da sustentabilidade é um sujeitinho extremamente importante, porque ele tem várias funções, desde proteger o alimento até armazenar, fazer logística e tudo mais, né? O que você tem a dizer sobre esse aspecto, Augusto? Eu acho que você colocou muito bem, assim, essa relação de que é muito mais do que um impacto no meio ambiente quando a gente pensa no plástico lá no mar, né? Então, assim, existe uma importância muito grande dessa embalagem e a gente evolui também para trazer cada vez mais uma embalagem que seja mais sustentável, que tenha uma relação mais agradável ao meio ambiente, mas ela tem um papel muito importante também de proteger, de dar ao alimento a sua possibilidade de se deslocar de um ambiente ao outro, né? Então, apesar dela ser muito, às vezes, vista como a parte que é a vilã da história, ela tem uma superimportância para conseguir colocar muito mais comida na mesa das pessoas, né? Quando você falou lá no começo que a gente vai do... o abastecimento começa no campo e termina na mesa do consumidor, então, assim, é muita embalagem para conseguir chegar com o produto ali, mas ela tem uma característica que é importante, que é senão aquele produto não chegava, né? Eu acho que existe aí, nesse ponto, um papel muito forte do consumidor e eu acho que cada vez mais o consumidor tem mais acesso a conhecimento, também existem consumidores mais engajados na causa de entender que, apesar dele ser uma única pessoa em 7 bilhões, as ações deles importam, então, isso começa a exigir mais, esse consumidor exigir mais da indústria e aí começa, então, essa... aquela questão que a gente fala do ovo ou da galinha, né? Quem que vai inovar antes? Vai ser a indústria que vai inovar porque o consumidor está com uma dor ou o consumidor que vai exigir que a indústria mude porque ele quer um ambiente diferente? Então, eu acho que tem um caminho dos dois lados, que é muito rico nisso, e que necessita de que esse consumidor, se ele está exigindo cada vez mais, ele também tem que entender que ele tem um papel muito importante, porque o destino final daquela embalagem está lá na casa dele, então ele precisa cuidar disso. O quanto ele compra de comida, e aí a gente está falando de grandes desigualdades mundiais, gente que morre de fome e gente que morre de obesidade. Então, assim, o quanto ele compra de comida, cada vez mais, tem que chegar num nível de consciência de que eu preciso me alimentar, não preciso ter uma dispensa cheia de coisas que vão estragar e eu vou jogar fora, né? Então, não adianta nada a indústria criar um produto super sustentável com uma embalagem biodegradável, blá, 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 e aí o cara compra e joga fora. Então, assim, não serviu para nada toda aquela sustentabilidade. Então, nesse ponto, o que a gente tem visto? Muita startup entrando nesse caminho de produtos mais naturais, produtos que são produzidos localmente. Quando a gente fala localmente, produto produzido localmente, é engraçado, né? Porque pouca gente vê o quanto essa comida viaja para chegar, né? Então, eu estava numa brincadeira outro dia com a minha esposa falando, tipo, putz, a gente está sentado aqui na mesa, o vinho é de Portugal. Então, ele veio de lá, ele teve que vir de lá. Ele foi produzido e veio de lá. Ah, aí era um queijo suíço e era suíço mesmo. Então, não era o tipo suíço, né? Era um queijo. Era um parmesão italiano. Acho que tinha um preso, um parma também, na mesa, e tinha, acho que era fruta, tinha alguma coisa de fruta que eu falei, cara, isso aqui é certeza que é do Chile, sabe? Ou que o índio é a Nova Zelândia, né? Eu estou sentado na mesa e tem isso aqui. E o parmesão, além de que ele tinha lá 12 meses, então faz mais de um ano que ele começou a ser feito, ele teve uma viagem gigantesca para chegar na minha mesa. E aí, assim, eu corto um pedaço, como, minha esposa come um e, ah, não comeu mais, mas já mexeu, vamos jogar fora. Putz, que rila, né, cara? São dois anos de trabalho de alguém, combustível, caminhão, embalagem, um monte de coisa para chegar aqui. E aí a gente acha que, ah, vamos jogar 100 graminhas só, né? O que sobrou aqui, né? Estou chutando. Está aí, a gente não jogou fora, hein? Vou deixar claro aqui que é só a suposição. Mas é bem nesse sentido, assim. Hoje a gente tem uma cadeia de alimentos que ela depende do mundo todo. Então, assim, muitas vezes a gente fala, ah, mas aqui não, aqui eu estou comendo aqui um snackzinho e esse snackzinho foi produzido aqui, estou vendo aqui atrás, foi produzido em São Paulo. Pô, mas você não sabe, boa parte da nossa indústria de alimentos, naquele quadrinho que eu falei de quatro pontos, na parte indústria tem uma indústria que chama indústria de ingredientes. Então, é como se fosse a indústria de base de quem faz, né? Então, normalmente ninguém conhece nenhuma dessas, né? São nomes, muitas vezes, grandes, gigantescos, mas são empresas que não têm um branding de marca para o consumidor, né? Boa parte dos nossos insumos são de fora. A gente é o maior exportador de quase todas as commodities, quase todas as matérias-primas e tal, mas a base da indústria de produto final, ela depende de importação, ela depende de produtos importados e muitas vezes aquele soja que saiu daqui, pegou não sei quantos caminhões, não sei quantos barcos, chegou num país, foi transformado, volta de novo e a gente consome ele aqui. Então, essa logística, ela é muito importante, mas cada vez mais a gente tem que entender que tem um impacto muito grande essa nossa forma de se alimentar hoje e quando mais a gente for evoluindo, e a gente sabe, claro, que tem lugares no mundo que não podem comer local, porque não tem, né? Não tem, não tem matéria-prima, não tem lugar para produzir, né? Vamos pensar lá, Emirados Árabes, né? Tem um ponto muito interessante, eu estou me prolongando na prova da pergunta, mas fala Israel, né? Israel é um polo de tecnologia agrícola, né? Não sei se quem está ouvindo sabe. É deserto. O cara tem que se especializar para conseguir alimentar o povo mesmo, né? Então, é muito rico quando você começa a ver o quanto a humanidade tem capacidade de desenvolver produção em lugares totalmente diferentes, mas a gente ainda depende de uma logística muito grande quando a gente fala em preço, em facilidade, em capacidade produtiva. Então, cada vez mais a gente vai entender que a gente precisa reduzir algumas distâncias e colocar tecnologia no jogo. E aí vem, eu acho que um grande desafio que faz parte de um ponto aí que você pode ajudar a colocar na pauta. Preço, né? Você estava falando aqui nos bastidores, você estava conversando com a Espanha, né? A gente tem uma parceria com a França e é super legal você ver. A França, ela tem uma indústria de alimentos muito forte. Diferente de qualquer outro país, ela é uma indústria que o valor agregado do produto é alto. Então, as empresas de alimentos têm margens boas. Isso faz o quê? Alimentos de qualidade. Quando a gente vai para outras regiões todas, principalmente quando a gente segue um modelo mais capitalista americano, o preço das indústrias e a margem é muito pequeno. Então, o cara faz o quê? Tenta baratear o máximo possível. E muitas vezes isso traz produtos que ele tem que buscar soluções no mundo inteiro para conseguir suprir esse custo. Augusto, está sensacional o que você está colocando, ou seja, muito bacana. Eu costumo aqui dividir a prosa em duas partezinhas, né? Então, o primeiro tópico, nós falamos basicamente sobre a cadeia de valor, ele está encerrando. Nós vamos entrar no segundo tópico, eu gostaria de explorar um pouco mais os projetos sustentáveis, embora você já tenha comentado alguma coisa aí, porque é bem informal, a prosa é bem informal. Vamos nessa? Vamos desse jeito? Vamos! Oi, Augusto! Fantástico, meu amigo! Essa prosa está muito bacana. Realmente, existem alguns ingredientes, alguns elementos, né? Falando de ingrediente, a gente acaba lembrando de comida aqui, né? Mas existem alguns elementos que são fantásticos dentro desse processo de sustentabilidade. Você acabou trazendo exemplos e tocando em alguns deles, principalmente quando nós falamos de perdas. e, por exemplo, a situação do Brasil, né, Augusto? Ou seja, nós exportamos, lá fora processa certos produtos e os produtos voltam para cá. Logicamente, não são todos, nós temos aí muitos produtos que a gente acaba consumindo por aqui, né? Outro dia, conversei com o pessoal que você recomendou, inclusive, sobre o açaí, o açaí que é nosso, né? É uma frutinha deliciosa, né? Vamos explorar um pouquinho essa parte de projetos sustentáveis, permeando logística, manufatura. Vamos nessa? Vamos lá, deixa a bola contigo. Vamos nessa, muito legal. Eu acho que, assim, a gente tem, seguindo uma ordemzinha, vamos pensar, né? Aquela ordem da cadeia que eu falei lá no começo, né? Quando a gente pensa em fazenda, a gente é campeão mundial de muitas coisas. E é um mundo que está entrando cada vez mais na tecnologia, na agritex. E cada vez mais a gente vê um super desenvolvimento ali para que a gente tenha mais produção, menos desperdício. Então, assim, é um caminho que eu não entro muito dentro de Food Ranch, então eu vou rápido, mas a gente olha muito como um potencial nesse sentido, assim, cada vez mais a gente também perder menos no campo. O campo é um dos responsáveis, principalmente quando a gente fala hortaliças, aquela parte mais de frutas, legumes. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de estar numa fazenda, numa colheita. Então, assim, você vê que tem, assim, o que é um ponto, né? De novo, eu acho que volta a bola para o consumidor. Quem aqui é consumidor pode pensar que tem um papel muito importante. Tem a beleza da fruta, a beleza do fruto, aquele que não pode estar um amassadinho, não pode estar diferença de cor. Isso é um dos grandes vilões que a gente tem na cadeia de alimentos quando a gente fala de hortifrutos, quando a gente fala de fruta in natura mesmo, né? Quando a gente vai comer. Então, aí tem algumas iniciativas de startups muito legais. A gente tem o desenvolvimento de uma empresa, acho que tem uma mesmo, chama Fruta Imperfeita. O cara vende os frutos que não estão bons. Bons, eu digo, esteticamente para o consumidor, né? Então, assim, diferença de tamanho, diferença de padrão, diferença de cor, muita coisa legal ali. E eu acho que a indústria está aproveitando isso muito bem. Lá fora a gente vê casos de indústrias processando esse tipo de material, fazendo molho de tomate com tomates que não eram os mais bonitinhos, fazendo temperos, fazendo diversas coisas. Então, tem um caminho aí muito legal. Estamos na parte do transporte, então, sensores cada vez crescendo mais, o custo de sensor diminuindo. Então, transporte, analisar a temperatura, onde o produto está, onde ele foi, se eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Garantir segurança para o consumidor de que aquele produto está bom, está ótimo. Porque existe muito também desperdício aí nessa parte, que é não ter o controle adequado. E aí, às vezes, chega num receptor, vamos pensar que é um supermercado, o cara vê lá, pô, teve uma diferença de temperatura. Ah, descarta o lote inteiro, não vou receber, aquilo é jogado fora. Então, assim, manter cada vez mais controle ajuda bastante, né? E aí a gente entra, acho que no que você falou, que vai para a parte produtiva, muito bacana o que você falou. A gente é um país super produtor e é muito ponto positivo, porque 60% do que a gente produz, a gente processa. Grande parte disso está lá na carne, no frigorífico, que a gente é um grande produtor de carnes bovinas, frangos, suínos. Então, isso conta bastante na balança. E é um mundo muito bacana que a gente vai entendendo diversas novidades aí, né? Categorias novas de produtos à base de planta, desenvolvimento de sustentabilidade através de usar melhor o boi, cortes diferentes, processamentos. Então, tem muita inovação na parte de processo. O bacana é isso, assim, é cada vez mais a gente entender que, se eu vou oferecer um produto animal, pô, vamos melhorar essa cadeia, vamos ter um animal melhor, vamos ter uma... Quando a gente fala até de parte ambiental, social, essa questão de... Lógico, o animal vai ser abatido, mas que ele tenha uma vida boa, um crescimento bom, uma alimentação boa, que eu dê uma condição bacana para aquele processo. E aí, depois, que eu honre aquilo que eu acabei matando e que eu aproveite aquilo como um todo, né? E que eu aproveite o animal todo, que eu alimente tudo e que a gente tenha uma cadeia bem desenvolvida e que as pessoas não fiquem jogando carne fora, né? Aquela coisa de, pô, perdeu carne, perdeu coisa, a gente vê bastante coisa nesse sentido. Então, tem muita evolução nesse ponto e tem a evolução do pessoal que está indo para o... Ah, é outra linha para garantir o consumidor vai comer carne, mas outros perfis de carne. O que você tem ouvido aí, então, também? Me conta para eu alinhar. Muito legal, porque quando você estava mencionando sobre a cadeia e as responsabilidades, de alguma maneira, o consumidor é consciente interagindo com essa cadeia, exigindo certas coisas, tanto do ponto de vista orgânico ou não, né? Hoje nós temos o vegano, o vegetariano, o carnívoro, quer dizer, existe a persona nesse nosso nicho de mercado e tudo mais. Tem alguns aspectos, Augusto, que vale a pena salientar, porque eu estou imaginando aqui que as pessoas que estão nos acompanhando, poxa, mas e aí, como é que ficam os equipamentos? Nós temos uma cadeia do frio. Então, quando você colhe o produto lá, muitas vezes produtos colhidos com máquinas têm mais eficiência, mais produtividade do que com as mãos, ou então você acelerar essa colheita, porque quanto mais rápida for essa cadeia, melhor ela, porque tem período de vigência, né? Então, se você não mantém esse período de vigência e a cadeia do frio, o resfriamento necessário para que esse produto possa se movimentar ao longo da cadeia, logicamente nós vamos continuar tendo essas perdas que nós estamos tendo. O ponto aqui é, e isso me deixa muito feliz, viu, Augusto, é que nós estamos olhando a cadeia de valor como um todo, né? Antes nós olhávamos a cadeia de valor como castelinhos, né? Então tem o castelinho do produtor, o castelinho da manufatura, o castelinho do varejo, o castelinho do atacadista e por aí vai. Hoje, de certa forma, ainda tem muito que melhorar, logicamente, mas existe um processo de colaboração e transparência nessa cadeia toda que faz com que a cadeia seja mais efetiva, mais eficaz, né? Vamos usar a palavra eficaz aqui. Você concorda comigo? Concordo muito e acho que cada vez mais, eu acho que o acesso à informação... Quando a gente fala de startups, a gente vê muito essa provocação que os novos empreendedores trazem para essa relação dos castelinhos, né? Eu acho que dessa tranquilidade que algumas empresas tinham antes de estar bem posicionadas dentro de um mercado. Então, assim, eu sou a liderança, eu estou aqui, é assim que se faz, eu faço isso há muito tempo e não tem como mudar ou melhorar isso, vem sendo cada vez mais provocado. E eu acredito que também já estamos vivendo o momento onde esses grandes grupos, essas grandes empresas também já perceberam que, tipo, não, eu tenho que estar também antenado a esse ambiente mais favorável e não só mais olhando só as startups, mas olhando o que tem dentro de casa. Eu tenho pessoas, eu tenho inteligência dentro de casa que eu posso desenvolver, né? Então, nesse sentido, eu faço um... Eu sempre, quando a gente... Você usou o ponto da fazenda lá, da colheita, né? Acho que tem uma evolução muito grande na parte de equipamento, sempre teve, né? Acho que é uma indústria muito pesada no desenvolvimento, cada vez menos gente no campo, né? Pela uma condição de vida, e aí cada vez mais o interesse de mecanizar para superar aquela falta de pessoas. Então, assim, mas tem algumas coisas que são interessantes. Você falou que tem que, às vezes, usar frio, aquela fruta sensível. Tem uma startup nos Estados Unidos, ela é relativamente nova, não vou lembrar exatamente a data, mas deve ser alguma coisa entre 2012, 2013, que ela nasceu. Ela levantou já uns 400 milhões de dólares, então, a ideia é de tamanho. Ela faz um líquido à base de plantas que é espreiado nas frutas e que aumenta o seu tempo de vida em não sei quantas semanas ou dias, dependendo do fruto. E a ideia deles, eles já estão hoje super... Esse volume de investimento é porque eles atendem hoje já uma indústria grande nos Estados Unidos. Então, é um produto que você pega um abacate no supermercado, ele tem um selinho dos caras, assim, escrito, protegido pela PIL, a PIL Science, se chama. E ele tem esse coaching que protege o alimento. Então, assim, por quê? Porque tem as ações do tempo, as ações... E, cara, ficar empalando todo o abacate com plástico, imagina a loucura que é isso, o transporte... Ah, então põe na geladeira, transporte... Então, assim, o cara cortou uma indústria inteira usando aplicativo, um coaching que é basicamente... Só para brincar aqui e passar desse ponto, é basicamente a mesma casca que a natureza criou. O cara está aplicando de uma forma mecanizada para aumentar o que já tinha ali no desenvolvimento natural da fruta. Então, assim, é tipo... É esse pensamento... Eu gosto do pensamento do início desse movimento do plant-based, né? A ideia do fundador lá da Impossible Foods e tal era... Ele não vinha do mercado de alimentos, ele não era um engenheiro de alimentos, ele trabalhava com genética, com relação bem desenvolvimento de high science, né? E ele falava assim... Poxa, a gente como humano alimenta o boizinho para depois matar o boizinho desde que a gente virou uma civilização. E eu deixei de caçar e comecei a fazer isso. Foi uma baita revolução para o ser humano para ele chegar onde a gente está hoje. Mas ele falou... Cara, isso faz muito tempo! Não é possível que eu ainda precise ficar alimentando o boizinho com vegetal para ele gerar um músculo que depois eu vou comer esse músculo. Calma aí! Eu não posso fazer isso de outra forma e cortar o boi da história aqui? Porque não é que eu sou ambientalista. É que não faz sentido. Não faz sentido mais eu ficar alimentando mais boi do que gente só porque eu quero comer o boi. Então, sim. É interessante. É um raciocínio interessante. É o raciocínio que tira essa relação do que era uma questão cotidiana. Como que essa indústria revolucionava no passado? Tecnologia no campo. Tecnologia para alimentar o boi. Tecnologia para transportar, para cortar, para alimentar, para levar ele cada vez mais. O cara falou assim... Não, legal, isso é ótimo, mas por que eu não bypasso toda essa etapa aqui? Imagina o quanto eu vou economizar de tudo, já criando o que eu quero comer, que é o bife. Eu não quero comer. E aí tem uma sacada muito legal que é interessante como muda a cultura e, às vezes, não muda a inovação. Nos Estados Unidos, isso começou com hambúrguer e com carne moída. Porque nos Estados Unidos, se eu não estou errado aqui, eu acho que 70%, 80% de todo boi que é criado, ele vira carne moída. Aqui no Brasil, essa relação não é a mesma. Mas o que a gente fez? Produz carne moída também de planta. Mas não é o perfil, a gente não come, não é o produto que a gente mais come, é o hambúrguer. Só que fazer o bife é muito mais difícil. Só que tem uma lógica para o cara ter começado lá com carne moída. É o maior mercado. É o que a gente mais consome. Então, ele vai fazer isso. Aí a gente precisa ir adaptando. E essa questão que eu acho que cada vez mais a gente vai tendo uma oportunidade aqui no Brasil que eu entraria no tópico do maior força. E acho que a gente sai... Eu e o Tim lançamos o Food Ventures pensando nesse ponto. A maior força que a gente tem no Brasil é a gente já é o maior celeiro do mundo. A gente tem que deixar de ser o celeiro e virar a maior fonte de inovação da transformação da cadeia de alimentos. A gente tem tudo para isso. A gente tem uma base tecnológica gigantesca instalada, pesquisadores, doutores, muito conhecimento. E a gente tem a parte industrial muito forte. Então, assim, biodiversidade, ninguém tem igual a gente. E aí, sim, para mim, como chegar em uma sustentabilidade global forte, o Brasil tem muita força para isso. Augusto, meu amigo, fantástica aqui a nossa prosa. E eu vou dizer para você o seguinte. Nós estamos chegando ao final da prosa. Você embalou aí e nós estamos terminando a prosa aqui. É muito bacana as novidades, as inovações que você trouxe. Você trouxe alguns exemplos fantásticos aí. Gostei muito, realmente. Augusto, meu amigo, ao infinito e além. Um abraço para você. Um abraço. Muito obrigado. Se deixar aqui, quando você fala prosa, se deixar aí, vai falando até, mas foi muito bom também. Muito obrigado. Deu para passar bastante informação. E acho que, assim, quem está ouvindo, muito legal. Espero que todo mundo pense como um indivíduo e que pode impactar. E quando a gente fala de desperdício e sustentabilidade, todo mundo aí tem um papel muito importante. Bacana, meu amigo. Ao infinito e além, novamente. Sucesso aí na sua empreitada, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.